Olá, nas últimas semanas, agressões a profissionais de imprensa no Brasil e o papel do jornalismo no regime democrático ganharam destaque em diversas discussões dentro e fora da internet. Nós então convidamos o Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp para comentar este assunto. E quem mandou um recado para a gente foi o professor Ari Maia, do campus de Bauru. Olá, vou falar hoje com vocês um pouco sobre os ataques a profissionais de imprensa e aos jornais, a mídias em geral, que vêm ocorrendo no Brasil. Para começar, eu acho importante deixar muito claro que ataques físicos a profissionais de imprensa ou ataques diretos ou indiretos à liberdade de imprensa são ataques diretos à democracia e a direitos absolutamente fundamentais de todos os cidadãos. e isso porque há uma relação imediata entre a existência de mídias, de imprensa ou de mídias livres que possam fazer a crítica que elas quiserem, que elas desejarem a qualquer nível de administração estadual, municipal, federal, legislativo, executivo e judiciário, né? Voltando a uma relação, então, entre essa possibilidade de liberdade e a existência de uma coisa que eu vou chamar de esfera pública. Em que consiste a esfera pública? E a esfera pública é uma condição essencial da democracia. Esfera pública é um fórum de debates entre atores sociais relevantes sobre questões importantes da sociedade que reverbera sobre o conjunto da sociedade e informa os próprios governantes sobre aquilo que eles devem fazer. Quer dizer, democracia não consiste exatamente ou simplesmente na existência de leis e no respeito às leis e na escolha de representantes. É absolutamente essencial para a democracia, isso desde o século XVII, desde o surgimento dos ideais iluministas e do Estado moderno, é essencial para a democracia a existência de uma esfera pública forte, isto é, a existência de um fórum público de debates em que os atores sociais relevantes são chamados a debater com informações relevantes, importantes e consubstanciadas, né? São chamados a debater as questões sociais mais urgentes, tá? Ou seja, é absolutamente necessário para a democracia imprensa livre. Sem imprensa livre não há democracia. Dito isso, é necessário ponderar a seguinte questão. Desde o século XVII, o século XVIII, etc., o que vem ocorrendo é que as mídias se tornam empresas, às vezes até monopolistas. E aí a dimensão dos negócios, dos interesses econômicos, se misturam com essa função social absolutamente essencial que tem as mídias. Isso gera pelo menos dois problemas. O primeiro é, nem todos os assuntos e nem todos os temas relevantes têm a mesma importância para as mídias. As mídias acabam noticiando e reverberando questões que, enquanto empresa, interessam mais a elas. O segundo problema é que começa a se misturar notícia, informação e espetáculo. Porque o que vende é espetáculo. Informação, ela vende mais quanto mais espetacular ela for. E isso causa um prejuízo muito grande à qualidade da informação. A informação perde muita qualidade quando ela se torna espetacular. Espetacular, espetacularizada ela pelas emoções e menos a razão. Ela tende a separar, no âmbito das diversas opiniões, que necessariamente há divergência de posições, porque a sociedade é plural e contraditória, em times, como se discutir questões sanitárias, políticas, econômicas, fosse a mesma coisa que discutir futebol. Isso é péssimo para a esfera pública. Ou seja, a relação entre a esfera pública e as mídias, nas sociedades ocidentais, historicamente, é ambígua. Há inúmeras contradições aí. Agora, é também preciso considerar que as mídias mais recentes tanto geraram uma expectativa de superar os problemas que aquelas mídias antigas tinham, essas limitações, e, por exemplo, abrir a possibilidade daqueles grupos que eram excluídos dos debates da grande mídia se fazerem ouvir no Facebook, no YouTube, etc. Como, por outro lado, e isso é uma questão recente que nós estamos ainda estudando, e cujo alcance, e cujos problemas nós ainda não temos perfeita clareza de todos eles, mas se gerou uma situação na qual a possibilidade de um feedback imediato sobre as reações dos espectadores dessas novas mídias e a possibilidade de detectar perfis de personalidade dessas pessoas gera um tipo de fraude informacional que é relativamente recente, que não existia nas velhas mídias. As pessoas chamam isso de fake news, mas na verdade é uma fraude informacional. Você tem grupos e pessoas trabalhando sistematicamente para produzir informação enviesada, para produzir uma resposta de massas, uma mobilização de massas, que apela a emoções como o ódio, o ressentimento, a separação radical entre nós, os bons, e os outros, os totalmente maus, que precisam ser eliminados para que a nossa sociedade possa funcionar minimamente. E isso está na base desses ataques que se tornam físicos, que se tornam um desejo de destruir o outro. Quer dizer, essa utilização sistemática das novas mídias com essas novas ferramentas é de fato uma ameaça à esfera pública e à liberdade, e aos direitos de ser bem informado dos cidadãos, que não é absolutamente sem precedentes, porque há precedentes nas mídias antigas. Mas ele agora se torna mais fino, talvez mais perigoso. Enfim, temos aí uma grande questão que precisaríamos de uma esfera pública atuante, de pessoas com informações relevantes para nós podermos debater, porque me parece que aí sim mora um grande risco, para além de tudo aquilo que é absolutamente ilegal, inaceitável e abjeto, que é o ataque físico a jornalistas ou o ataque a meios de comunicação já estabelecidos, que representam sem dúvida um ataque à democracia. Tá bom? Espero que as minhas ponderações tenham sido relevantes para vocês. Muito obrigado e até a próxima.